Tem. Acho que é até complicado que no Palmeiras, pelo menos nos últimos 15 anos, passaram algumas coisas, algumas peças importantes. Algumas peças. Todo ano aparece uma meia dúvida, até mais, uma dúvida de caras níveis de futebol. Tipo quem, Maralzinho? Eu acho que tem tantos, mas acho que um tipo poderia que marcou que esse daí foi Alexandre o Rebaixador. Ah, foi Alexandre o Rebaixador. O Rebaixador. Uma das linhas de futebol, jogou em 2002 com o Palmeiras. O cara começou em 2001, né? E depois de 2002, enfim, foi responsável, 80% do rebaixamento foi na conta desse cara. Conseguiu, né? Sim, não, é verdade. Como é que teve, é o único cara que conseguiu fazer um pênalti de peixinho. É, exatamente. O cara foi muito, dar um peixinho e meteu uma bola. Meteu uma bola. Era péssimo, né? Era um zagueiro fraquíssimo, limitadíssimo. Nos últimos dois jogos do Palmeiras, na hora que caiu, ele fez um pênalti, entregou dois gols. Entregou dois gols. Não, entregou, geral, né? Era um cara fraquíssimo. E o pior era aquele... É o pior tipo, o cara que é fraco, mas quer pagar de... De craque, é. É, demais do que eu sou o capitão, não sei o que, eu seguro a bronca e só... Alexandre o Rebaixador. Esse time, esse time em 2002, tinha vários mitos do futebol, né, mano? Tinha umas lindas também, esses mitos do futebol. Tinha, foi de meio assim, que eu sei que eu fosse bebê, né? 9 por 9, não tinha um time. Que é horrível. Mas tinha ali, tinha nem o Rebaixador. Ah, tinha. Você também, o que vai ter a zaga do Leonardo, que era horrível também, nem sei como... Fabiano Heller. Fabiano Heller. Tinha o Leonardo, tinha o Leonardo Moura, depois o Tézio jogou bem. Leonardo Moura, veio pro Palmeiras, lá, entrega do Palmeiras. Tinha o Itamar, você lembra? Itamar, já seria o maior mito do futebol. Itabão, não, tá indo Itamar. Tinha porque era o Dodô, mas Itamar acabou roubando a... A vaga do Dodô, é verdade. E aí, eu acho que assim... Itamar, de cima de meio, é por causa do Timburgo. Ele que trouxe o Itamar. Por exemplo, Itamar não é no Flamengo, né? É. Mas eu acho que Alexandre o Rebaixador, talvez seja assim, o primeiro. É, o símbolo, porque ainda a gente teve outros mitos antes, né? Mas era uma época da forma lá, tipo, quando eu ganhava tudo. Então, esses mitos, normalmente, eles eram reserva. Como o Júnior Tuchê. Júnior Tuchê. A altura. A altura. Aguinaldo, que hoje é treinador. Aguinaldo, que é treinador. Até depois de ver, ele engordinha. Engordinha. Engordinha é muito da hora, mano. Engordinha. Aquele velho, teve um pênalti que ele sofreu pelo Palmeiras. Ele entrou o goleiro. Sofreu o pênalti que, tipo, meio que saiu andando. E o pessoal encarou. O problema, na verdade, ele recebeu uma bola, né? Por trás da larga, saiu sozinho na cara do gol. Mas tava muito longe da área. Ele jogou na frente do goleiro. E aí o goleiro nem tocou nele direito. Só que ele era tão, né? Tava tão fora de forma que ele... A gente não conseguiu, tentou aí, viu que não conseguiu. Se tacou. E aí foi uma falta. O goleiro foi expulso. É, é. E o Palmeiras me amou com o jogo goleiro. É, foi muito vídeo com esse lance do Neném Gordinho. Não, realmente o Palmeiras teve, né? Acho que se a gente pegar partindo de 2002, ela cheia de rebaixador, assim, no nosso... Nosso guardião. Nosso grande grão-mestre. O grande grão-mestre. Teve várias. Depois o Palmeiras começou a trazer uns caras que... Em 2013, por exemplo, eu lembro do Everaldo. Everaldo. Que era um cara que tava na terceira divisão do time da Alemanha. Aí o nosso presidente no Safar com o Turse, né? Mito. É um mito do Mêncio. Ele ganhou muito futebol. Esse é um mito do futebol grande, né? Um grande palmeirense. Sempre se preocupou, né? Com o Palmeiras, né? Em primeiro lugar. Trouxe esse cara no lateral esquerdo que... Tava precisando. Tava precisando, né? Ficava na terceira divisão, né? Tá aí, jogando muito. Jogando muito. Perdendo um par de Munique, tá caramba. Esse ano, em 2013, foi um ano que o Palmeiras realmente... Trouxe o Adãozinho, né? Adãozinho. Já na época, já devia ter uns 37 anos. O Palmeiras trouxe ele também, porque... Esse ano foi triste, né? Se não fosse realmente um molecão. Molecão da Alemanha já era, né? Já era. Porque o que a diretoria contratou foi só... Só os mitos. Só os mitos. É. Foi uma... Então, eu lembro do Adãozinho nesse ano. Vamos ver, mas a gente tinha... Ah, teve outro que chegou aqui, nesse ano até que não tem parada boa, mas depois foi, acho que um dos mitos também, que é o Baiano Bombom, né? Baiano Bombom. Jogou no Boca Júnior. Baiano Bombom, a coisa mais engraçada do Baiano Bombom é uma história... Ele é metido a bater falta no Palmeiras. É, ele queria bater todas as faltas. Todas as faltas. De longe, no meio do gol, ele queria bater pro gol. Não importava. Eu lembro que eu tava ouvindo o jogo na rádio, o Palmeiras... E acho que... Palmeiras brasileiro. Acho que o Palmeiras era atleta com o Paranaense em casa. No Brasil, em 2004. O narrador, ele chegava lá, o Bombom, né? O Baiano pegou a bola e ele... Deixa o Corrêa bater. Deixa o Corrêa bater. Vai bater e... Gol! E meteu um golaço no meio da rua, assim. Nada a ver. E calou o narrador. Mas ele tinha... Ele queria bater tanto as faltas, assim. Noventa por cento das vezes era... É... Isolava a bola, era alguma coisa... Que nem... Que nem o Alceu, né? Também tem o Alceu. Alceu. Fez um gol, de fato, do Paraná, em 2006. E aí, achava que era o Roberto Carlos, né, mano? Achava que toda a bola ia meter um ângulo, né, mano? E o Alceu falou... Será que é uma questão que acontece no Palmeiras, né? Que o cara surgiu no Palmeiras em 2003. Ele tava nessa leve do Diego Souza, o Barquinho 9. E o cara foi ficando. E aí, o cara ficou até 2x6, não jogando absolutamente nada. Sendo o Alceu, né? O Alceu, é... O Chuteira de Aço, que era pesado, pesado. O cara quebrava todo mundo, jogava absolutamente nada. E era isso. Eu achava que era o Roberto Carlos e só... E chegou a jogar com a 9 no Palmeiras no jogo. Chegou. O Comodãozinho chegou a jogar com a 10. Exatamente. Porque o Palmeiras não tinha a numeração fixa. O ataque era de Mundo e Marcinho. 1 era 7, 2 voltou, era 11. E acabou jogando ele com a 9. Assim como o Andaluzinho também, em 2004. O jogo do Palmeiras até ganhou. Ganhou do Santos na Vila. É, 4x0, né? Acho que 4x0. O Palmeiras jogou com 4 goleiras. O Magrão, Corrêa, Adãozinho. Eu não lembro agora realmente quem que era. Tem o Manoelso? Acho que era o Elso. O Elso. E o Alves fez alguma ideia com o Palmeiras ali. Então, você... Tem coisa a pensar, apesar do grupo brasileiro, né? Mas acho que assim, de 2000... Esses anos foram no começo, né? E até em 2004, outros dois, né? Que foram muito... Abinho, Elson, que detalhes, rebaixou o Corinthians. Rebaixou o Corinthians, mas o que rebaixou o Corinthians. É, por isso que não estava nessa lista do... É junto do Amaral, que hoje está no Palmeiras. Exato. Mas o outro, dois casos, eu acho que também de mito do futebol, aconteceu exatamente no 2004, quando o Balmão é 9, nosso presidente, fez uma concurso e achou que era bom. Vendeu o principal time. Vendeu o time. Quando o Palmeiras estava... Pra fazer outro time, pra fazer aqui mais nada. Pra fazer aqui mais nada. Então, o Palmeiras estava disputando o título. Pra líder e brasileiro. Pra líder e brasileiro, ele resolveu vender o melhor jogador do time, que ganhava na época menos de 10 mil reais, e ele não quis dar aumento pro cara. E aí ele contratou o lugar, primeiro o Reinaldo, que ganhava 70 mil reais, já tinha mais de 30 anos, ganhou outro, conseguiu a presidência fazer um gol pelo Palmeiras. E pôs o Caet. Xire Caet. Xire Caet que saiu com dois gols, 3 de dois gols. É, fez 3 gols. 3 gols na estreia só. E depois fez mais um gol, dois jogos, ele fez 4 gols, e não achou que o Caet ser um gol. Não foi o que ele falou, mas vai ir. E não fez nada. Só ganhou o período de Xire Caet. Xire Caet. Xire Caet. Xire Caet. Que era feio pra caramba. Ah, tem horas de mitir os Palmeiras, né? É, acho que assim... Mesmo aquele time campeão de 2008, que tinha os caras muito que ainda restavam de 2007, como o Valmir... Valmir? Jorge Preá. Jorge Preá, que proído, uma febre do Palmeiras, Jorge Preá. Ele fez um gol contra portuguesa aqui da vitória do Palmeiras nos acréscimos. Quando surgiu o canto Vamos Ganhar por Cor. Sim, é verdade. Ele meteu o gol de escanteio, e aí, putz, ele joga o gol de escanteio, e aí, você sabe, o dia 25, Jorge Preá e vários caras com essa camisa. Eu quero ver os caras fazendo um gol com essa camisa do Jorge Preá na rua. Sim. Se vende isso aí, não deve vender, meu. Porque o Jorge Preá era o cara que começou a sentir uma mística, porque ele tinha começado no futebol tarde, ele já tinha jogado com 22, 23 anos. Tipo o Lee Edson, tipo o André no Damião. E ele virou, né? E o Jorge Preá. E o Jorge Preá, que nunca jogou nada. Esse time 2008, na verdade, todos os times do Palmeiras, né? Mas o Valmir era um cara horrível, um lateral esquerdo que parecia o predador. É, exatamente. Ele veio pra canada. Eu lembrei um atacante que ele jogou mesmo aquele Luís Semer, que fez o Mourinho na área contra o Grêmio em 2007. Luís, esse cara... Foi uma una lá no Olímpico com o gol de nariz do Luís. Luís, é verdade. Não, o Palmeiras, o atacante deve ter sido, com certeza, a posição desses mitos do futebol que o Palmeiras conseguiu. Porque entre o Wagner Love e o Alex Mineiro, só veio o mito de futebol. Caso com o Juíno, o Florentino, que morreu, o Antin, que morreu. Não, é tão ridículo. Até o Austin Dumbo, que é um cara que... Austin Dumbo, é. Os anos, assim, dá pra falar que seria considerado a quarta opção, nem isso. Nem isso seria. Virou um cara dos menos piores. Osmarco é a maior. Osmarco é a maior também com o cara fraqueza, mas virou um dos melhores. Porque a competição política era com o Reinaldo, Chirac, Caê, outro ali, outro que era o Enilton. Re-Newton. Re-Newton. Fez o gol do títio da Boa Esporte quando o Corinthians não era. É, exatamente. Chegou, fez o gol e meteu no microfone. Mas chegou com o outro título. Não, só... Então, mas caras muito fracos, né? Enilton. O Almeida teve, realmente, você lembrou, o Almeida saiu do Barrio Maranhão da Praia, que não veio em 2008? Só o Mítico. Só o Joe Hino, os caras... Florentino. Florentino, alemão. Alemão como eu. Que morreu também, coitado. Isso aí, cuidado, isso aí não era ruim, ele só morreu. Como diria Glorioso Bruno Ferola. O Palmeida teve um ataque, teve, foi com certeza, a posição mais carente. Um outro mito. Adriano Chuva. Adriano Chuva. A criadora do futebol conseguiu se machucar, e no carrinho alambrado. No carrinho alambrado. Ele foi tentar pegar uma bola, bateu o carrinho, bateu a perna na placa de merchandising. E ficou um ano parado. Um ano parado. Exatamente. Pra ver o Florentino em Palmeiras, com alguém 2x0, lá em Bragança, ele fez isso. Um jogo que não vale absolutamente nada. 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 Ele tava ganhando o jogo, ele fez isso. Não, realmente... Outro cara que eu queria lembrar é o Henrique Araqueto. Ah, não. Esse realmente eu acho um cara... O Henrique Araqueto. Ele, assim... Ele não era ruim, né? Ele não era totalmente ruim, não. É que ele parece o cara do Araqueto. Ele corria pra caramba, né? Era praquera o Henrique Araqueto e o Rodrigão. Rodrigão, Rodrigão. Rodrigão que pegou a... A Hortência. A Hortência. Rodrigão. E aí, eu lembro que, quando eu não quis andar com ele por razões óbvias, a Hortência Felache reclamar no Twitter na Globo lá. Falar só uma verdadeira quando ele não quis andar com o Rodrigão ou não sei o que. Meu, o Rodrigão, velho. Tá louco. O Rodrigão, mano. O cara não é... É que o Rodrigão tinha muita sorte porque... É que saiu ele e entrou o Alex Mineiro. Melhor que ele. Sim, mas ele também tem muita sorte porque em 2007 o reserva dele é ninguém mais ninguém menos que os maiores mix da história do Palmeiras. Max Pedreira. Max Pedreira. Max Pedreira, mano. Max Pedreira que depois ele pegou no antidogo na bancada. Duas vezes. Porque usou o cocair, velho. Exatamente. O cara vira pra defender e o gente tacar. Eu tava mandando que põe o Max Pedreira pra jogar de zagueiro pra cabeçar com o escanteio. Era um cara... Porque o homem tinha um saco meio baixo, né? Era um cara fraquíssimo. Rídico, velho. Não tinha nem conseguido ser jogador de futebol. Max Pedreira foi mal. Excelente lembrança do Max Pedreira. O cara que não tinha condições nenhuma de ser jogador de futebol. Era pra fugir. ele era um... Por isso que o Rodrigão... Rodrigou, Rodrigou. Ele vem do ano. Ele vem do ano. Ele vem do ano, o Palmeiras. O Rodrigou. É. Então ele se escapou porque ele competia na posição dele e lutava com o Max Pedreira. Florentinho. Florentinho. Aí era até meio sacanagem. Até também falando de Max, o cara ele movei o outro grande mito do Palmeiras foi... Max Pedrezinho. Max Pedrezinho. É. Eu chorou quando viu o Denilson. A Daniel Michael Jackson está fazendo o Felipão. Ele trouxe alguns caras que nem muito, muito mitos como o Rivaldo ou o segundo, não o primeiro. É. O Rivaldo. O Rivaldo, ridículo. A gente tem o clássico do Jumar. Sandro Chapelle de Camposil. Sandro Chapelle de Camposil. Jumar, que tem até música da terceira do Palmeiras. É, tem medo do Jumar. E realmente, né? Todos os técnicos da empresa, de Palmeiras, todos os técnicos torceram uns caras que não davam, entendeu? O Luxemburgo conseguiu. Ele desmultou o títido dos números que era realmente... Que era campeão que não estava brigando brasileiro. E trouxe, por exemplo, o Gladstone. Trouxe o grande mito o Raio Tabichaba para a portuguesa. Fala portuguesa, você sabia? Não sabia. Fala portuguesa hoje. Trouxe também o grande, segundo ele, o novo Roberto Carlos, Jefferson, lateral esquerdo. Destro. E o novo Pierre, que era o Jumar. O Jumar, exato. Além de, o mito, que substituiu o Valdívia, Evandro Celeste. Evandro Celeste. Destaque dele. Perdeu para o São Paulo na turma de Libertadores. Isso de o Sweet Wild, velho. Exatamente. E esse ano foi realmente prósimo. Além de Evandro Celeste, que foi um desato, que o último podia me derrogir, porque tinha Evandro Celeste. Agora, outras, né, o Sandro Silva, o Jumar, que você também... O Jumar, até que veio bem. Desses caras, ele é o que eu acho, né, que o Jumar deu o Sandro Silva. O Sandro Silva, é, dá um chapéu contra o Jumar, fazer o gol contra o Flamengo. Entre o chapéu contra o Corinthians. Exato. Apesar que ele está no Vasco, agora ele fez um escolho contra o Flamengo e tomou um gol, mas derra o Flamengo. Vamos lá. Se bem, errou o chapéu e tomou um gol contra o Flamengo. Mas o Jumar não conseguiu essa coisa. Ele montou. O time trouxe umas casas que eram qualquer não. Ele inventava posições como volante help. Volante help. O grande Martinez de volante help. O que é isso? Não sei. Ele realmente era uma coisa que me dá. repatriou Jesse. Doce Jesse. Jesse. Jesse Bauer. Jesse Bauer. O cara era o Jesse Gladstone e era... A segurança. Tipo, ele trouxe Mozart para fazer o moço na Libertadores. Mozart. O cara que nunca jogou nada e perdeu um pênalti na Libertadores. Nossa, esse foi de milhares. O Mozart. E o grande atalho esquerdo que era meio zagueiro. Marcão. Nossa, Marcão. Marcão é... Marcão é pela parte, né? Marcão é muito mito. Marcão veio pela parte. O cara conseguia a proeza de ele que achava realmente o cheiro da raça, né? Se achava o deus da raça. Mas ele era não só não era o deus da raça como... Era horrível. Horrível. Conseguiu ser Marcão campeão do mundo pelo Inter. Isso que eu acho que é isso. Aliás, dois refugios do Balmêncio do Balmêncio. O Fabiano era campeão do mundo e o Marcão.